Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre nomes definidos no Excel. É um conceito bastante amplo que pode ser utilizado em vários lugares no Excel, então você pode utilizar nomes definidos dentro de fórmulas, dentro de formatação condicional, por exemplo, dentro de validação de dados. Existe todo local em que você consegue fazer uma referência, você consegue também utilizar nomes definidos. Como o próprio nome já diz, são nomes bastante definidos que definem exatamente um determinado valor que não pode ser alterado, é um valor fixo. Como é que funciona? Eu vou te dar quatro exemplos aqui, para você ver dentro desses quatro exemplos o que você pode fazer com os nomes definidos e quais são as vantagens de utilizá-lo dentro da sua planilha, muitas vezes para poupar trabalho e, consequentemente, poupar tempo também. Além disso, os nomes definidos também deixam a planilha com nomes mais amigáveis, digamos assim, diferentemente de algumas fórmulas muito complexas, com intervalos muito longos e complexos também, que acabam deixando a fórmula muito longa. Também vou explicar um pouquinho sobre isso. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma PROC V aqui funcionando. O propósito desse vídeo não é fazer uma explicação detalhada sobre as ferramentas ou funções utilizadas nessas planilhas, mas sim explicar como os nomes definidos podem auxiliar, podem melhorar o funcionamento aqui das nossas operações dentro de cada um desses exemplos. Então, aqui no PROC V, a gente vai utilizar nomes definidos para fazer uma definição das células específicas aqui e também da nossa tabelinha de dados para a gente utilizar a busca. Aqui na validação, a gente vai utilizar mais ou menos o mesmo exemplo e a gente vai fazer uma validação de dados aqui no formato de lista suspensa e vai utilizar os nomes definidos para isso também, que vai melhorar muito caso a gente precise depois fazer a edição da validação de dados. Aqui no terceiro exemplo, a gente vai conseguir criar, por exemplo, nomes definidos a partir de seleção. Então, nós vamos criar nomes definidos aqui para cada uma das lojas e para cada um dos meses sem que fazer isso manualmente, fazendo com que o Excel mesmo consiga fazer a definição desses nomes e a gente pode utilizar depois esses nomes para fazer alguns cálculos específicos. E no fim, no quarto exemplo, a gente vai fazer o uso de nomes definidos dentro das próprias regras de formatação condicional, que vão deixá-las muito mais intuitivas, ou seja, você vai observar o que está acontecendo dentro da sua regra através de um nome que você criou, sem que você precise ficar pensando exatamente que referências são aquelas que você colocou dentro da sua regra, certo? Então, existe aqui um leque muito grande de opções para você utilizar os nomes definidos. Eu vou te explicar cada um deles em cada um desses exemplos aqui. Vamos começar então com o nosso exemplo em PROC V. PROC V é uma função que faz uma busca vertical no Excel, então você define aqui, você dá um nome, por exemplo, uma empresa aqui, estou colocando uma empresa roxa, vamos colocar aqui a amarela, ele vai me retornar, de acordo com o nome que eu procurei, outras informações relacionadas. Então, por exemplo, a empresa amarela, valor 1900, status pendente. Então, ele buscou a empresa e trouxe as informações relacionadas às duas outras colunas posteriores, certo? Eu já tenho um vídeo sobre a PROC V, caso você queira dar uma olhadinha. O que acontece? Aqui embaixo, então, deixa eu dar dois cliques só para a gente editar, a PROC V, então, ela está fazendo a busca de H2, que é onde a gente tem aqui o nosso termo de busca, dentro do intervalo que vai de B2 a D16, que é esse intervalinho aqui, pequenininho, certo? Onde a gente tem todos os dados necessários. A gente está desconsiderando essa primeira coluna aqui, porque a PROC V sempre utiliza a primeira coluna como parâmetro. Número 2 aqui é o número do índice da coluna, ou seja, a segunda coluna que a gente quer buscar, que é a coluna de valor, a segunda coluna dentro de todas as colunas selecionadas no caso. E o argumento falso aqui para procurar valores exatos e não valores aproximados. O que a gente pode fazer aqui para deixar essa fórmula um pouquinho mais amigável, ou seja, com nomes mais amigáveis? A gente pode substituir o H2, que é essa célula aqui, por um nome definido, tanto quanto a gente pode definir também um nome para o intervalo de células aqui. E aí sim você vai ver que diferença vai fazer, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo para um nome definido é selecionar a célula ou o intervalo que vai conter esse nome. Se você não estiver entendendo ainda qual o propósito, não tem problema. Vamos criar primeiro e depois você vai ver o propósito em funcionamento. Então aqui na H2, onde a gente vai ter o nosso termo de pesquisa para utilizar na PROC V, perceba que quando a gente seleciona essa célula, aqui na caixinha de nome a gente vê o nome dela, tá vendo? H2. Existem várias maneiras de se criar um nome definido. Um deles é através da caixa de nome, que é o mais simples, tá? Então aqui em H2 você dá um clique e já começa a digitar o seu nome definido, um nome específico. Mas existem regras para você dar um nome para uma célula ou para um intervalo. Eu vou colocar aqui o nome da minha célula de busca, tá? Então vou colocar aqui busca, certo? E dou um enter. A partir desse momento, quando eu clico em H2, o Excel vai mostrar esse nome aqui, ó. Busca, tá? E todos os nomes definidos vão ficar aqui embaixo, como eu tenho um só, né? Então o Excel não coloca uma listinha para mim, mas se eu tivesse mais eu teria uma lista de todos os nomes aqui para que eu possa escolher depois, clicar sobre ele e o Excel iria direcionar exatamente para a posição onde ele está. Então aqui em H2 eu tenho agora o nome busca. Isso não quer dizer que a célula H2 deixou de existir. Se eu venho aqui e digito H2, o Excel vai justamente me mostrar a célula H2. Mas agora ela tem um nome próprio, tá? Que é o nome busca. Eu venho aqui agora na minha PROC V e ao invés de digitar H2, eu digito busca. Quando eu começo a digitar um nome definido, o Excel vai buscar automaticamente na memória esse nome, tá vendo? Que ele aparece já aqui, ó, busca. Eu só vou colocar aqui um B para você entender que toda vez que eu começo a digitar, o Excel vai fazer a sugestão de fórmulas que comecem com a letra B, de funções, desculpa, que comecem com a letra B, né? Mas ele tem também aqui, ó, no finalzinho o nome definido. A diferença é que o ícone é diferente, né? O ícone não é um ícone de função, é um ícone com um intervalinho com duas células em azulzinho aqui, certo? Então você vai digitar aqui busca, aí você pode dar um clique aqui também se você preferir, né? Ou simplesmente digitar. E olha só o que acontece, agora aqui dentro eu não tenho mais H2, eu tenho busca, certo? Não é mais H2. O nome definido, ele é sempre uma referência fixa, absoluta. Ou seja, ele se refere ao H2 e pronto. Não tem como você vir aqui, puxar isso aqui para baixo, certo? Aqui, ó, puxar essa célula para baixo e fazer com que a busca mude, né? O H2 mude. Não, ele sempre vai ser H2, tá? Então a busca se refere à célula H2, então sempre vai ser H2, ok? Deixa eu só trocar aqui a coluna para 3, né? Para buscar o outro dado. Onde ficam então os nomes definidos, Edu? Aqui dentro da guia fórmulas, tá? A gente tem um grupo específico para os nomes definidos, certo? Então a gente consegue também gerenciar eles aqui. E o gerenciador de nomes, que é esse botãozinho aqui, vai mostrar justamente os nomes que a gente já tem definidos dentro da nossa planilha. Então, por exemplo, aqui busca, tá? O valor, que é o valor atual, ok? Então o valor atual da minha célula busca, do meu nome definido busca, é amarelo. E a referência? A referência é essa aqui, ó, PROC V H2. Como assim PROC V H2, Edu, é a função PROC V? Não, na verdade, ó, veja aqui embaixo que a nossa planilha tem o nome de PROC V, tá? Então não é a função, tá bom? Ele não está fazendo referência à função. É que a nossa planilha tem o nome PROC V. Então aqui, planilha PROC V, célula H2, tá? Então dentro da planilha PROC V, a célula H2, ok? E o escopo? O escopo, pasta de trabalho, ou seja, para onde esse nome vai atuar na pasta de trabalho toda, ou seja, em todas as planilhas da minha pasta de trabalho. Isso significa que se eu vir aqui, por exemplo, ó, a célula busca, né, o nome definido busca, tem o valor amarelo. Se eu vir aqui numa planilha qualquer aqui da minha pasta de trabalho e referenciar esse nome, digitar aqui igual busca, por exemplo, e dar um enter, ele vai me mostrar amarelo, tá? Que é justamente o valor que está aqui. Então se eu troco o valor aqui para violeta, então eu venho aqui e agora o meu valor é trocado aqui também. Porque está fazendo uma referência ao meu nome definido e o meu nome definido é justamente uma célula com referência absoluta. Isso significa que o meu escopo, né, se refere à pasta de trabalho toda. Eu não tenho uma célula aqui com nome definido busca nessa planilha específica, mas eu tenho no meu arquivo todo, então vai funcionar para o meu arquivo todo, tá? Mas nem sempre o escopo pode necessariamente ser relacionado ao arquivo todo, à pasta de trabalho toda. Você pode criar nomes definidos para uma única planilha e utilizar nomes iguais em outra planilha, desde que o escopo seja diferente. Mais para frente a gente fala um pouco sobre isso, tá? Então voltando aqui no gerenciador de nomes, tá? Eu tenho aqui, então, todas as informações necessárias. É claro que eu posso excluir, né, excluir o meu nome definido caso eu não queira mais utilizá-lo ou editar. E aqui na edição eu posso trocar o nome, tá? Então eu não quero mais busca, eu quero pesquisa, tá? Então eu troco o meu nome definido. O escopo a gente não vai conseguir mais trocar, porque ele já foi criado para ser aplicável a pasta de trabalho toda. Se eu quiser eu posso colocar um comentário. Isso aqui é muito bacana, caso você queira depois saber por que que essa célula tem esse nome, o que que ela faz, ou então justamente para passar para outras pessoas, né? Caso outras pessoas provavelmente editem sua planilha para saber exatamente do que se trata esse nome definido. E é óbvio que você pode mudar a referência dele também. Então agora se você mudou aqui a sua planilha e o termo de pesquisa já não é mais na H2, é aqui na J2, então você vem aqui e troca de H2 para J2. Ou seja, todas as fórmulas, todas as referências que vão fazer referência justamente ao nome definido, elas já vão ser atualizadas automaticamente. Você não vai precisar mudar todas as fórmulas que fazem referência à célula H2, porque agora você vai jogar o valor na J2. Não, se todas elas já tem o nome definido dentro da própria fórmula, você só vai mudar o nome definido, a referência do nome definido. E aí todas as células, como elas se referem ao nome definido, vão receber essa atualização automaticamente. Isso é uma grande vantagem, tá? Deixa eu dar um OK aqui porque eu não vou editar por enquanto. OK, vamos fechar aqui. Beleza, tudo funcionando. Mas existe uma coisa melhor ainda, tá? Vamos fazer com que todo esse intervalo aqui receba um nome definido, que seria no caso a tabela. Eu estou desconsiderando essa coluna A aqui porque, na verdade, a PROC V sempre busca de uma coluna para a direita. Então, a gente não poderia utilizar a coluna A aqui. Então, é uma particularidade da PROC V que não faz diferença aqui para a gente agora porque o tema do vídeo é outro, tá? Mas, enfim, a gente vai selecionar todo esse pedaço aqui para fazer com que esse pedaço aqui dessa planilha receba um nome. Ou seja, um nome definido também pode ser o intervalo, tudo bem? O procedimento de digitar aqui na caixa de nome também é válido, tá? Você pode fazer dessa maneira. Mas aqui dentro da guia Fórmulas do grupo Gerenciador de Nomes, você pode utilizar essas opções aqui também. Dentro do Gerenciador de Nomes, você pode clicar no botão Novo e já buscar aqui. Está vendo que ele já busca automaticamente esse valor, já cria um nome caso ele busque, consiga buscar o primeiro nome, mas você pode alterar, tá? E aqui você consegue, está vendo, já definir se você quer para a pasta de trabalho inteira ou para apenas uma das planilhas, se você quiser utilizar em apenas uma das planilhas. A gente não definiu esse nome ainda. Lá no primeiro exemplo, a gente já tinha utilizado a caixa de nome e definido o nome. Automaticamente, esse nome já é aplicado para o arquivo todo. Quando você faz uso das opções aqui do grupo Nomes Definidos, aí sim você consegue definir se você quer que esse nome seja aplicado para a pasta de trabalho toda ou para apenas uma planilha, de modo que você pode utilizar esse mesmo nome em outra planilha, fazendo referência a outra célula daquela planilha, certo? Outra forma também de fazer isso é simplesmente utilizando esse botãozinho aqui, definir nome, tá? Se você clica aqui, ele tem outra opção, aplicar nomes também, mas se você clica aqui em definir nome, ele vai abrir justamente essa janelinha aqui. E aqui você coloca o nome. Eu vou colocar aqui o nome de registros, tá? E agora eu quero te dar algumas observações sobre nomes, né, que você pode utilizar aqui dentro dos nomes definidos. Não vai fazer diferença se você colocar letras maiúsculas ou minúsculas, tá? Para o Excel vai funcionar da mesma forma. Então, se você coloca letras maiúsculas aqui e no momento da fórmula você faz referência com letras minúsculas, isso não vai dar erro algum, tá bom? Não tem problema. Só que tem algumas observações, tá? Os nomes definidos não podem conter espaço. Então, se você quiser adicionar um espaço, seria melhor você adicionar o underline, tá? Não o traço, o underline, tá? Ele não permite também caracteres especiais, nenhum tipo de caractere especial. E ele só pode começar com letras e underline, não pode começar com número, tá? Só com letras ou underline, sem espaço, ok? E outra curiosidade é que você pode utilizar letras únicas, né? Letras solitárias, por assim dizer, como nome definido. Uma única letra, por exemplo, letra A, letra B e assim por diante como nome definido. Só que duas letras você não pode utilizar, que são a letra C e a letra R, tá? Porque o Excel utiliza a letra C para fazer referência à coluna, column em inglês. E a letra R para fazer referência às linhas, row em inglês, né? Então, ele tem esse aspecto interno, né? Ele tem esses nomes definidos internos dentro dele que não podem ser utilizados aqui, tá joia? Então, essas são algumas observações para você. Beleza? Então, o meu escopo vai ser a pasta de trabalho toda, mas eu poderia definir apenas essa planilha aqui se eu quisesse. Eu posso colocar um comentário aqui também, se eu achar interessante. E aqui é a minha referência, né? Então, como eu disse para você, a referência sempre é absoluta, sempre travada. Então, você vai ver os ícones, os cifrões aqui, certo? Mas você pode mudar, sim, a referência. É que a gente tinha selecionado primeiro antes de aplicar, mas caso você não tivesse feito isso, você poderia clicar aqui na setinha e selecionar, então, a referência aqui para fazer parte desse nome. A gente dá um OK e agora esse nome foi definido. Está vendo que ele aparece aqui, como eu disse para você, quando a gente tem mais de um, se você vem aqui na setinha, opa, na setinha aqui da caixa de nome, os nomes definidos estão aqui. Se você clicar sobre ele, o Excel vai selecionar automaticamente a área referente a esse nome específico. E aí, claramente, dentro do nosso gerenciador de nomes, a gente tem aqui agora o registros, que é o nome que a gente criou. O valor, ele fica maior aqui por quê? Porque agora nós temos um intervalo todo, não uma célula específica. A referência dele aqui novamente, novamente, PROC V se refere à minha planilha, detalhe, não a fórmula, e o escopo passa de trabalho, ok? E aqui você pode também fazer uma mudança de referência. E se você quiser editar, pode dar um clique em editar aqui, ou então, dois cliques e a gente abre aquela janelinha novamente. Você pode alterar o nome, pode colocar comentários, alterar a referência. Mas agora você já não pode mudar o escopo, tá? Porque o escopo é definido logo no início. Você teria que excluir esse nome para criar de novamente, caso você queira mudar o escopo. Deixa eu fechar aqui. E agora, aqui dentro da PROC V, ao invés de B2 a D16, o que a gente pode fazer? Simplesmente colocar registros, né? Quando a gente começa a digitar aqui, a gente já vê aqui, tá no dois cliques, registros faz referência a esse pedacinho aqui. Vamos dar um Enter. E agora, olha que maravilha, porque quando a gente puxa aqui para baixo, a gente não precisa mudar a referência, né? Claro que a gente só vai mudar aqui o número da coluna. Mas agora a gente tem uma fórmula que fica muito mais amigável. Ele tá buscando a pesquisa dentro dos registros. Ok, fica muito mais amigável do que aquele monte de letras e números aqui misturados. E agora, olha uma grande vantagem, né? No caso de você utilizar nomes definidos para intervalos, né? Porque o nosso nome definido aqui de registros, né? Ele ocupa até a linha 16. Mas e se eu começar a inserir novos dados? E aí, como é que faz? Eu teria que vir aqui, se eu estivesse utilizando a PROC V, né? E trocar o intervalo aqui, dentro de registros, né? Então, teria um intervalo diferente. Mas agora nós temos um nome aí dentro. O que a gente pode fazer? Apenas trocar a referência desse nome, né? Então, a gente vem no gerenciador de nomes, aqui em registros. E agora a gente clica aqui na setinha do refere-se, né? E a gente só vai mudar a referência. Então, a gente pode expandir um pouquinho mais. Ou então, a gente pode selecionar as colunas inteiras. B, C e D. Então, para abranger todo esse pedaço aqui, independentemente de quantos registros a gente tiver aqui, que seria o mais adequado nesse caso. Então, vamos selecionar da coluna B até a coluna D inteirinho, utilizando os títulos aqui em cima, tá? Aí você clica aqui na setinha para voltar a janelinha. Agora, então, ele vai fazer referência à PROC V, que é o nome da planilha, colunas B até D. E vamos dar um OK, certo? E fechar aqui. Então, a partir desse momento, caso eu insira mais dados aqui embaixo, ele já vai considerar. Ele já vai considerar para as duas, porque as duas já utilizam o nome definido registros, que agora ele é um pouco mais abrangente. Então, veja só que bacana. Se você tivesse que fazer 10, 15, 20 fórmulas, né? Para esse pedacinho aqui, para esse intervalinho aqui, caso você precisasse adicionar mais dados, você teria que alterar essa referência, né? Essa abrangência em 10, 15, 20 fórmulas. Mas se você utilizou um nome definido em todas essas fórmulas, você só vai alterar o quê? A abrangência do nome definido, e ela já vai ser alterada automaticamente nas fórmulas, sem que você precise ter esses 10, 15, 20 trabalhos diferentes. Você vai fazer isso somente uma única vez, que é alterando a abrangência do nome definido. Outra coisa bacana, claro, é que isso vai mudar a validação com lista, né? Que a gente usa. Aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, a mesma planilha, tá? Mas aqui o que eu quero te mostrar não é a PROC V, é a listinha. Está vendo que a nossa lista aqui, suspensa, ela termina no CREME, que é a última empresa. Então, eu fiz uma listinha buscando tudo isso aqui. Então, ela termina aqui no CREME, que é a última empresa. Vamos supor que eu adicione aqui agora a empresa BEG, tá? Então, a empresa BEG, R$1.200,00 aprovada, certo? Quando eu clico aqui na minha setinha, novamente, na minha validação de dados, ela não vai aparecer aqui. Por quê? Porque a minha validação de dados está restrita a esse pedacinho aqui, ok? E aí, como eu disse para você, a minha intenção aqui não é esmiuçar as ferramentas que eu estou utilizando, é simplesmente fazer com que os nomes definidos melhorem o funcionamento dessas ferramentas, tá? Então, eu não vou te explicar sobre lista suspensa. Eu já tenho um vídeo sobre isso, caso você queira se aprofundar no assunto, tá? Mas a lista suspensa, ela faz parte aqui do grupinho dados, ferramentas de dados, validação de dados, que é esse botãozinho aqui. Então, aqui a gente tem uma lista específica, né, configurada para funcionar dentro dessa célula H2. E essa lista, ela tem como fonte, como você pode ver aqui, o intervalo que vai de B2 a B16, ou seja, que para aqui, ó, no creme, que no caso seria a linha 16, né? Para aqui no creme. E aí, o que eu posso fazer? Simplesmente dar um clique aqui, né? E eu poderia, né, dar um clique aqui e fazer a minha validação de dados, agora ocupar mais uma linha. Ok, mas e se eu tivesse um monte dessas listas aqui funcionando em vários lugares, em várias planilhas, com vários propósitos diferentes, eu teria que fazer essa alteraçãozinha em todas essas listas, em todas essas validações de dados. Isso daria muito trabalho, né? Por que a gente não pode fazer uma alteração só num nome definido? Não seria muito melhor? Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer? Vamos ignorar, por enquanto, a bege aqui. Então, vamos selecionar todo esse intervalo aqui, ó, que vai de verde até a creme, que é justamente a lista que a gente quer fazer, tá bom? E aí, se você quiser, você pode clicar com o botão direito aqui, certo? Que vai abrir o menuzinho aqui. E aí, você tem a opçãozinha definir nome também, tá? Então, o que a gente fez aqui agora também pode ser feito através do menu com o botão direito, né? Esse menuzinho suspenso. É a mesma coisa. Definir nome, vai abrir a janelinha aqui, e aí você coloca o nome. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome é para o nome empresas, certo? Para a gente definir quais são as empresas aqui. Passa de trabalho, validação com lista, que é o nome da planilha, tá? De B2 a B16, certo? B2 a B16, ok. Aí, aqui, eu venho aqui justamente onde eu tenho a minha lista suspensa, vou lá na minha guia... Opa, tá certo? Minha guia dados, tá? Venho aqui na validação de dados, e ao invés de utilizar B2 a B16, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o igual, claro, porque é uma referência, e vou simplesmente digitar meu nome definido. Tá? Empresas, ok? Simplesmente isso. E vou dar um ok. Agora, ó, tá vendo que ela vai funcionar perfeitamente, ela vai até creme, aqui, ó, tá vendo? Ela vai até a última aqui, porque ela tá usando o nome definido, e o nome definido faz referência a esse pedaço. Se eu adicionei mais um nome, o que eu posso fazer? Posso vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, e trocar, então, das empresas. Eu vou dar dois cliques aqui nas empresas, e ao invés de B2 a B16, agora eu quero colocar B2 a B17, porque eu tenho mais uma linha, a linha 17 com o nome badge. Você pode digitar também, tá? Você não precisa só selecionar. Pode digitar aqui também. Eu vou dar um ok e fechar. Automaticamente, claro, a minha lista definida agora tem o nome badge, né? Tá dando erro aqui, porque, na verdade, aqui a gente tá utilizando referências ainda em números, tá? A gente não tem aqui os nomes definidos, então ele para na 16. Mas, enfim, o que eu queria te mostrar aqui é que ele busca exatamente agora o novo nome, porque a minha validação de dados agora tá utilizando o nome definido. Então, todas as validações de dados que dependam desse intervalinho aqui seriam, no caso, atualizadas automaticamente, simplesmente pelo fato da gente atualizar o nome definido. Agora eu vou te mostrar também um conceito de nomes definidos a partir de seleções específicas, tá? Aqui nessa planilha, nós temos aqui no terceiro exemplo algumas filiais, então, loja A até a L e aqui os meses. E aqui vamos supor que sejam alguns valores que a gente definiu para cada uma dessas filiais, certo? E aqui a gente tem, por exemplo, uma comissão da matriz, no caso, que seria de 20% aqui. Aqui o valor do caso da comissão quanto iria de comissão e aqui o resultado do primeiro trimestre, ou seja, a soma de todos os valores aqui. Depois a gente mexe um pouquinho com isso, que eu vou te falar também sobre como colocar fórmulas dentro de nomes definidos, né? Nomes definidos não são apenas referências de células, tá? É possível fazer operações dentro de nomes definidos, inclusive incluir algumas funções ali dentro. Mas o que eu quero mostrar primeiramente para você é o seguinte. Aqui a gente tem algumas lojas, né? Então, aqui a gente tem os resultados da loja A. A gente tem três resultados. Aqui a gente tem três resultados da B, da C e assim por diante. Da mesma forma que a gente tem aqui os valores de janeiro, fevereiro e março, certo? A gente poderia colocar uns nomes definidos, né? Para definir os valores de cada mês e também os valores referentes a cada loja nesse trimestre, né? Então, a gente faria aqui 12 nomes definidos para as lojas e 3 nomes definidos para os meses, né? Para fazer essa referência quando a gente quiser utilizar o mês ou quando a gente quiser utilizar uma loja específica, certo? Mas olha só o que acontece quando a gente utiliza um recurso bastante interessante do gerenciador de nomes. Vamos selecionar, então, toda essa base de dados, toda essa matriz de dados aqui, certo? Com todas as filiais e todos os nomes dos meses aqui em cima. E aí a gente vai vir aqui em fórmulas, aqui no grupinho nomes definidos, e utilizar isso aqui, ó. Criar a partir da seleção. Nesse momento, quando eu clico em criar a partir da seleção, o Excel identifica aqui alguns cabeçalhos, por assim dizer. Então, ele já marca, provavelmente vai marcar no seu caso, caso você tenha cabeçalhos, tá? A linha superior e a coluna esquerda. Ele identificou que a coluna esquerda tem nomes, né? E aqui os valores, e a linha superior tem nome e os valores, né? Mas aí, caso você não vá necessariamente selecionar determinadas colunas, por exemplo, determinadas linhas, só as colunas, então você vai marcar aqui só as colunas ou só as linhas, dependendo do seu caso. Nesse caso, eu quero fazer nomes definidos a partir tanto das linhas quanto das colunas. Então, aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, coluna esquerda, isso significa que ele vai considerar a coluna esquerda e vai montar, no caso, né, um nome definido para cada uma das lojas. E ele vai considerar a linha superior, essa linha primeira aqui, ok? Então, ele vai montar um nome definido para cada um desses meses aqui que estão contidos dentro da minha linha superior. Vamos ver mais ou menos como é que isso funciona. Na prática, você vai entender. Quando eu der ok, é claro que não tem linha inferior nem coluna direita. A gente não tem dados aqui à direita ou embaixo, tá? É, cabeçalhos, eu digo, né? Vamos dar um ok aqui. E olha o que acontece agora se a gente vir aqui no gerenciador de nomes. O Excel vai montar aqui para mim vários nomes aqui, baseando-se, né, nos nomes que eu defini aqui nas minhas linhas e colunas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho... É que, no caso aqui, a gente está utilizando em ordem alfabética, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o FEV, né? Que seria fevereiro. Então, a gente percebe que a referência de FEV, que seria dessa célula aqui, vai de C2 a C13. Ou seja, esse valor de 13 mil até o valor de 15 mil. De janeiro, ele pega, então, de B2 a B13. Ou seja, ele pega o valor de B2, 10 mil, até B13, que seria o 12 mil. Está vendo que ele já criou um nome definido para cada uma das colunas, utilizando justamente o título delas, né? O cabeçalho. E ele criou para cada uma das lojas também. Então, a loja A, por exemplo, ó, nomes a partir da seleção, que no caso seria o nome da planilha, né? B2 até D2. Ou seja, de B2, 10 mil, até D2, 19 mil. Então, ele já foi montando. É claro que ele inseriu o underline, porque, como eu disse para você, né? Não se pode usar espaço. Ok? Então, ele já fez essa definição para mim, já criou nomes definidos. Olha só que bacana. Vamos supor aqui que eu queira, por exemplo, fazer um cálculo específico a respeito dos meses, certo? Então, o primeiro trimestre... É claro que aqui seria muito mais fácil fazer essa soma aqui, como a gente fez, né? Então, o resultado do primeiro trimestre, a gente soma todos esses valores aqui. Então, maravilha. Seria muito mais fácil. Mas olha só aqui quando eu posso utilizar um nome definido para isso. Então, vamos supor que, em determinado momento, eu queira um cálculo específico de alguns meses, utilizando o nome definido, tá? Então, eu vou colocar aqui o cálculo, por exemplo, soma, né? Soma, que é a minha função para fazer soma. Jan, tá vendo? Jan, ele já buscou o nome Jan, nome definido de janeiro. Fev, que é o nome de fevereiro. E mar, que é o nome de março. Aqui, tá vendo? É tudo um nome definido. Então, aqui no primeiro trimestre, ele vai fazer a soma de janeiro, fevereiro e março. Ou seja, os nomes definidos, né? Que contém os valores janeiro, fevereiro e março. Vamos dar um Enter aqui. Perceba que o valor é o mesmo. No que isso implica, basicamente? Isso implica, basicamente, nesse exemplo aqui, que eu posso colocar depois mais lojas aqui embaixo e mais valores. E aí, eu não vou precisar ficar fazendo alteração, por exemplo, né? Da minha fórmula aqui para somar os novos valores. Eu posso simplesmente alterar a abrangência dos nomes definidos, como a gente já aprendeu nos exemplos anteriores. Inclusive, utilizando a coluna toda, né? Então, aqui no gerenciador de nomes, ao invés de janeiro utilizar esse pedaço aqui só com os dados, eu simplesmente posso utilizar a coluna janeiro, a coluna b, no caso, inteirinha. Ok? E aí, eu posso fazer a mesma coisa com fevereiro. Eu posso vir aqui, selecionar a coluna c, que seria a coluna de fevereiro inteira. E eu posso fazer a mesma coisa com março, né? Eu posso vir aqui, selecionar a coluna d de março inteira. Dá um ok. Fechar aqui. Olha só, meu resultado continua o mesmo. Janeiro, fevereiro e março. Só que agora, se eu acabar adicionando mais valores aqui, eu percebo que os meus valores vão sendo atualizados automaticamente, coisa que eu não conseguiria fazer com uma soma só aqui. Só se a minha soma também abrangesse todas as colunas. Enfim, é só um exemplo para você ver mais ou menos como você pode utilizar aí no seu Excel esses nomes definidos a partir de seleção. caso você precise definir nomes de forma automática, sem precisar ficar criando um por um, por exemplo. Aqui no valor da comissão, por exemplo, eu tenho 20%. Esse 20%, eu vou colocar um nome para ele. Então, aqui eu vou colocar comissão. Está sem acento. Comissão. Essa célula aqui, a célula G2, agora tem esse nome de comissão. E aqui embaixo, o valor da comissão, nada mais é que a soma de todos os valores, vezes o valor da comissão, que é 20%, ou seja, 20% do meu valor do trimestre. Então, eu simplesmente poderia fazer o quê aqui? Vir aqui, e ao invés de utilizar a soma D2, D13, por exemplo, eu simplesmente poderia colocar a soma janeiro, fevereiro e março. Ou então, fazer referência à célula de baixo, que seria essa célula aqui. E essa célula aqui, agora, eu posso clicar com o botão direito nela, colocar um nome aqui. Aqui eu vou colocar, então, por exemplo, trimestre 1. Vamos dar um OK aqui. Então, trimestre 1. O que eu posso fazer aqui no valor da comissão, então? Nada mais é a comissão, nada mais é do que o resultado do trimestre. Trimestre 1, que é o nome que eu criei, vezes a minha comissão, que também é o nome definido que eu criei. Olha só, o mesmo valor. Então, o que eu fiz? Eu somei trimestre 1 vezes o valor da comissão. Trimestre 1 vezes o valor da comissão. OK? Então, agora eu tenho o resultado vezes os 20% e obtenho o valor. E como eu disse para você, dá para usar, inclusive, referências de outros nomes definidos dentro dos nomes definidos. Tá joia? Então, se eu venho aqui e clico em definir nome agora, eu vou pegar um nome qualquer aqui. Eu vou colocar aqui que esse meu nome vai ser valor underline comissão. Ou seja, o valor da comissão. Eu estou utilizando esses mesmos valores só para você poder comparar aqui e ver que eles estão corretos. Valor underline comissão. O valor underline comissão não é nada disso. Eu não vou fazer uma referência dentro de uma célula. Eu vou colocar dois nomes definidos aqui. Então, o valor underline comissão nada mais é do que a comissão vezes trimestre 1. Certo? Que é basicamente o que a gente fez aqui também. Comissão vezes trimestre 1. Então, o meu nome definido, valor comissão, na verdade, ele é uma operação entre dois outros nomes definidos. Vou dar um OK aqui. E agora, se eu vir aqui, por exemplo, e digitar valor underline comissão, ou utilizar esse valor comissão em qualquer fórmula, eu vou obter justamente esse valor aqui. 120.800. Deixa eu só colocar em formato monetário, né? Porque agora ele é um nome definido que faz parte da operação que vai ser feita aqui dentro. E como eu disse para você também, é possível criar um nome definido utilizando funções dentro dele. Funções, fórmulas dentro desse nome. Então, vamos supor aqui que eu queira que isso tudo aqui seja chamado de, não sei, total. Então, vamos supor que eu quero que tudo isso aqui seja chamado de total. Só que aqui, se eu selecionar todo esse pedaço e der um nome para ele de total, na verdade, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu simplesmente vou estar fazendo uma referência a esse intervalo, não necessariamente uma soma. Eu quero que o meu total seja a soma de todos esses valores aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, por exemplo, em fórmulas, definir nome não. Gerenciador de nome, novo nome. E aí eu venho aqui e coloco total, que seria o meu novo valor. E aqui embaixo eu vou fazer então uma operação, certo? Então, aqui eu vou colocar soma, abrir parêntese aqui e fazer a soma desses valores aqui. Está vendo? Então, eu selecionei todos esses valores aqui. E aí o Excel já colocou para mim, que no caso é o nome da planilha, nomes a partir de seleção. B2 a D13. Ele já trava automaticamente, porque um nome definido é uma referência sempre absoluta. Fechar parêntese aqui e você vai ver aqui. Deixa eu só colocar lá no comecinho. Então, função soma. Ele vai fazer a soma desse intervalo e vamos dar um ok. Ou seja, o total, na verdade, ele já vai ser uma soma de todos esses valores. Toda vez que eu vir em algum lugar, por exemplo, e digitar total, que seria o meu nome definido, ele já busca para mim o valor 604 mil reais. Que, na verdade, como eu disse para você, também é o valor do primeiro trimestre, já que é essa soma aqui de todos os valores. Está bom? Então, você também pode colocar funções e fórmulas dentro do seu nome definido. E, por fim, vou te mostrar aqui um exemplo de nomes definidos dentro de formatação condicional. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só que bacana. Aqui, a gente tem algumas empresas, os valores e os status. E aí, eu quero fazer um realce específico. Ou seja, eu quero realçar a partir de um status e a partir de um valor. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu só quero realçar os valores pendentes que sejam maiores ou iguais a 1.700. Vamos supor que eu queira, então, formatar só os valores aprovados que sejam maiores do que, vamos lá, 1.900. Vamos ver aqui, só tem um. Então, só os valores aprovados maiores ou iguais a 1.900, tá? A regra de formatação condicional aqui não vai interessar para a gente, não é o propósito do vídeo, né? Como eu disse para você, o propósito do vídeo é fazer isso aqui ficar um pouquinho mais... A regra ficar um pouquinho mais bacana. Porque se eu clicar em qualquer parte aqui da minha planilha onde a regra está aplicada e vir aqui em formatação condicional e gerenciar regras, eu vou ver que a minha fórmula é essa aqui, tá? É uma fórmula grandinha até, mais ou menos, né? Então, para uma pessoa que está observando essa fórmula pela primeira vez ou caso você esteja tentando identificar aqui alguma coisa dentro dessa fórmula, talvez leve um pouquinho de tempo. Porque você vai ter que dar uma olhadinha aqui e ver o que isso aqui está fazendo. A função E, D1 tem que ser igual a G1, C1 tem que ser maior ou igual a I1, desde que D1 também seja diferente de vazio. Aí você tem que procurar onde está o D, onde está o G, onde está o I, né? Então, você fica procurando onde estão as células para você ver o que está acontecendo. Não seria mais fácil, no lugar dessas células específicas, a gente colocar nomes para a gente saber de forma muito mais intuitiva, na verdade, o que está acontecendo aqui? E é justamente isso que a gente vai fazer, tá? É claro que aqui dentro da minha tabela de dados, eu não vou poder colocar um nome definido, porque as minhas células vão mudar. Então, eu vou ter aqui a análise da D1, mas também da D2, da 4, 5, 6, 10, assim por diante, né? O que eu posso mudar aqui são as células fixas. E quais são essas células fixas? A minha regra de formatação condicional, ela vai analisar essa célula aqui, para saber se está escrito aprovado ou está escrito pendente, e ela vai analisar essa célula aqui, para saber se o valor é maior ou igual a esse valor que está aqui dentro. Então, vamos lá, vamos colocar um nome para essa célula aqui, onde está escrito aprovada, vamos colocar aqui na caixa de nome mesmo, tá? Status, tá? Vou colocar status, dá um Enter, e aqui agora a minha G1 se chama status. E aqui a minha I1 agora vai se chamar valor. Então, eu venho aqui na caixa de nome, coloco valor para ela e dou um Enter. Agora, eu tenho aqui status e valor, que são os meus nomes definidos. Eu venho aqui na minha formatação condicional e no gerenciamento de regras, agora eu vou dar dois cliques nela aqui e fazer uma troca aqui dentro da minha fórmula, né? Para deixar isso aqui um pouco mais intuitivo. Então, o Excel vai formatar todas as células, no caso aqui a linha completa, porque a minha abrangência ocupa as quatro colunas, se D1 for igual a G1. G1, na verdade, é essa célula aqui. Então, ele está analisando se D1, ou seja, a célula da coluna de status, tiver o mesmo conteúdo que estiver escrito aqui em G1. Só que aqui G1 a gente vai trocar, a gente não vai deixar mais G1. A gente vai colocar o quê aqui? Status, né? Que é o nome dela agora. Então, o nome é status. E C1, que é a célula que contém os valores, precisa ser maior ou igual a I1. I1 é a célula que contém, então, o valor de referência. No caso aqui, atualmente, 1900. Só que a gente vai tirar esse I1 e vai colocar simplesmente o valor. Ok? E aí, D1, claro, a gente não vai poder mudar, porque D1, de fato, né? D1, D2, D3 seriam células aqui que vão descendo conforme a aplicação da formatação condicional for sendo atribuída aqui dentro dessa coluna. Então, a gente não vai poder colocar nomes definidos em células que não são uma referência absoluta, porque isso aqui é referência relativa, né? Então, a gente tem aqui as linhas que não estão travadas. Apesar da coluna estar travada, a linha não está. Então, D1 precisa ser diferente de vazio aqui, que é uma condição que a gente precisa estabelecer para que não haja problema no momento que a gente colocar outros valores aqui ou valores não numéricos, ok? E aí, fica muito mais fácil de entender, né? Vamos dar um OK aqui. Olha só como fica muito mais bacana. Então, a fórmula é o seguinte. E, ou seja, todas as condições têm que ser verdadeiras. Que condições? D1, que é a célula de status, tem que ser igual a status. Então, status seria a minha célula G1. E C1 tem que ser maior ou igual ao valor que eu defini. Então, fica muito mais interessante você conseguir captar o que essa fórmula está fazendo, o que ela está testando. Fica muito mais intuitivo. Imagina se fosse uma fórmula gigantesca aqui, né? Então, você teria que ficar procurando onde está cada célula, o que cada célula significa, o que tem ali, qual é o valor, para que ela serve, né? Então, nesse caso, seria mais interessante por conta, justamente, de intuição, né? Deixar a planilha um pouco mais intuitiva. Mas não só isso, claro, né? Porque um dia você pode, talvez, mudar o local, né? De digitação de determinado dado para fazer a formatação condicional funcionar. E aí, você precisaria ir lá na formatação condicional e fazer as alterações. No caso, se você muda isso aqui, se você já não quer mais a G1, então, o dado agora vai ser começar... Você vai começar a digitar esse dado na E1. Então, você simplesmente só troca a referência do nome definido lá dentro do gerenciador de nomes, né? Para E1 em vez de G1. Muito mais simples do que você vir aqui e ter que trocar toda a fórmula da formatação condicional. E uma dicasinha que eu quero te mostrar aqui no gerenciador de nomes, tá? Essa opçãozinha aqui, ó, usar em fórmula. Então, quando você clica aqui, usar em fórmula, todos os nomes definidos que a gente criou vão aparecer aqui. Como a gente criou como escopo a pasta de trabalho toda, então, todos os nomes de todas as planilhas dessa pasta de trabalho vão aparecer aqui. né, todos eles. E aí, você simplesmente pode usar em alguma fórmula. Por exemplo, aqui, ó, eu cliquei aqui e cliquei em loja E. E vou dar um Enter. Agora, tá vendo que ele vai fazer até, inclusive, a referência completa da loja E. No caso, que seria isso aqui, dessa planilha aqui, tá vendo? Então, ele vai fazer até referência completa para mim. Você pode, por exemplo, colocar um igual aqui e fazer uma função, colocar uma função qualquer e simplesmente clicar aqui, usar em fórmula. E aí, ele vai abrir uma listinha de todos os nomes definidos. Você pode tanto digitar, né, como eu mostrei para você, você pode digitar e depois procurar o nome aqui, ou simplesmente vir aqui, usar em fórmula e escolher o nome dentre todos os nomes que estão disponíveis, ok? Outra coisa que eu quero mostrar para você também é que se você pressionar o F3 no teu teclado Windows, você consegue colar o nome de um nome definido também. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Jan e vou dar um OK, certo? Aí você consegue fazer, basicamente, aquele mesmo procedimento que eu fiz, tá? Ele vai fazer, então, uma referência. Ou, você pressionando F3 também, esse F3 só vai funcionar se você tiver nomes definidos, tá? Se você não tiver nomes definidos, não vai aparecer nada. Bem, eu espero, então, que você tenha entendido, espero que a aula tenha ficado clara, né? Espero que você tenha compreendido aí o uso gigantesco que você pode fazer dos nomes definidos, mas é óbvio que não para por aí. Existem muito mais coisas aí que você pode explorar dentro dos nomes definidos, coisas muito específicas, inclusive. Inclusive, deixar os nomes definidos um pouquinho dinâmicos também, mas isso eu acho que eu vou explicar em uma outra aula porque é um pouquinho mais complexo, tá? Esse procedimento é um pouquinho mais complexo. Mas, caso você tenha alguma dúvida, fique aí à vontade na área de comentários. Se você tiver alguma observação a fazer também, fique à vontade. Alguma dica que você queira dar também, sinta-se à vontade para comentar. E o link para download das planilhas se encontra aí na descrição do vídeo também, caso você queira baixar para praticar. Te espero, então, numa próxima. Grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri